A partir da prévia do censo, divulgada pelo IBGE, 27 cidades potiguares podem ter redução nos recursos repassados pelo Fundo de Participação dos Municípios já em 2023. Os recursos federais repassados mensalmente pelo Tribunal de Contas da União são calculados a partir do coeficiente por quantidade de habitantes. Considerando a prévia dos números da população feita pelo censo 2022, o TCU decidiu atualizar os valores do Fundo de Participação dos Municípios já neste mês de janeiro, antes do resultado final do IBGE. A atitude está sendo criticada por prefeitos. Nós fomos surpreendidos porque existe uma lei complementar, a lei 165 de 2019, que diz o seguinte, que até a conclusão final do novo censo do IBGE, os municípios que tiverem perdas no seu coeficiente, eles estarão automaticamente congelados até que o IBGE conclua 100% de um novo censo. E a gente entende que isso não ocorreu. O que o IBGE mandou para o TCU foi uma estimativa populacional, assim como vem mandando todos os exames. Assim como a Confederação Nacional dos Municípios, a Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte pede a revisão da decisão do TCU. De acordo com a FEMURN, caso a decisão do Tribunal de Contas se mantenha, 27 municípios potiguares vão ter perdas no fundo de participação. Essa redução de recursos pode afetar, por exemplo, serviços básicos oferecidos à população, como a saúde. São 800 municípios do Brasil que estão nessa situação. Esse município do Brasil inteiro perderá mais de 3 bilhões de reais. E aqui no Rio Grande do Norte, especificamente, eles terão uma perda de 100 milhões de reais durante esse ano de 2023. Não houve tempo para planejamento. Muitos desses municípios que tiveram a diminuição do seu caosciente ainda estavam sendo contada a sua população. Não foi concluído 100%. Não houve nem a última reparta. Então, realmente, foi uma decisão equivocadíssima por parte do TCU. Entre os municípios afetados estão Currais Novos, Macau, Upanema e o Marizal. Maior cidade do Alto Oeste, Potiguar, Pau dos Ferros também está na lista e pode sofrer uma das maiores perdas. Pau dos Ferros se encontra numa situação de extrema preocupação. Hoje nós somos coeficiente 1.6 e diante da prévia que foi divulgado, os números que foram divulgados previamente pelo IBGE, Pau dos Ferros desce para o coeficiente 1.4 e isso implica na perda de recursos. Eu estou falando de um montante de quase 400 mil reais mês. Então, é realmente frustrante que isso venha a acontecer de fato. No Brasil inteiro, 702 municípios estão nessa situação. Somados, os valores perdidos pelos 27 municípios potiguares chegam a 100 milhões de reais, com a redução já sentida a partir do dia 10 de janeiro. A FEMURN pretende recorrer na justiça para tentar reverter a situação. Nós vamos apresentar uma minuta para que os prefeitos aí possam, com as suas procuradorias, ou também analisando se for melhor ser coletivamente pela FEMURN, a gente entrar com essa ação já a partir de amanhã. FEMURN